O negócio de dizer que o pobre tem que sofrer agora porque vai ganhar o reino do céu quando morrer, não, a gente quer viver bem agora, a gente quer comer agora, a gente quer estudar agora, a gente quer trabalhar agora, a gente quer ser respeitado agora. Olha, por que que o filho de alguns pode trabalhar com motorista dirigido e os filhos dos pobres tem que ir a pé até 17 quilômetros, 18 quilômetros? O que nós estamos provando nesse país é que o pobre não é problema, o pobre é solução, basta que a gente dê para ele a oportunidade. Eu tenho dito todo dia, companheiros, eu não sou economista, mas eu aprendi uma coisa na minha vida, eu aprendi uma coisa, muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, analfabetismo, prostituição e violência. Agora um pouco de dinheiro na mão de todos significa crescimento, desenvolvimento, significa elevação do nível de vida de cada um de nós. É por isso que eu vim aqui para entregar esse ônibus, é por isso que eu vim aqui para entregar casa, porque as pessoas mais humildes estão escritas na Constituição. É direito da pessoa ter direito a uma casa e a obrigação da União garantir essa casa. É direito da pessoa ter direito a uma casa e a obrigação da uma casa. É direito da pessoa ter direito a uma casa.